Acompanha-te, hoje eu tô meio triste, você vem ficar comigo Essa é trezinha à noite, me atende a domicílio E sabe fazer coisas que nenhuma mina faz Essa minha é demais Tudo bem, nosso pacto de amor é só prazer na cama Puxa o cabelo dela, ainda chamo de piranha Proibido no game, é só tu falar que ama Coração não gama E se gamar, talvez tenha um argumento pra tu poder se expressar Que tá encantada na hand, roubo envelada E que se emocionou ver o homem de terno preto e de buscar Nas contas nota, planilha de dinheiro das contas mais expansosa Pelejei muita etapa pra poder tá na vitória E de camaro black como um touro, nós vai de pior na hora Nós vive bem O signo é peixe que conta nota de 100 O ronco do trovão, sua amiga Cris me também Mas se ser emocional, se caso se apegar, eu sumo meu bem Dinheira traz várias bandida Traz amor e traz inveja Pede o que cê quer que eu compro à vista Dinheira traz várias bandida Traz amor e traz inveja Pede o que cê quer que eu compro à vista Só lançamento né Exclusividade é aqui ó Banque da quebrada Pesado 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 Acompanhante Hoje eu tô meio triste Você veio ficar comigo Essa é trezinho à noite Me atende a domicílio E sabe fazer coisas que nenhuma mina faz Essa minha é demais Tudo bem Nosso pacto de amor É só prazer na cama Puxa o cabelo dela Ainda chamo de piranha Proibido no game É só tu falar que ama Coração não gama E se gamar Talvez tem um argumento Pra tu poder se expressar Que tá encantada na hand De roubo e velado E que se emocionou Ver o homem de terno preto E te buscar Nas contas nota Planilha de dinheiro Das conta mais expansosa Pelejei muito etapa Pra poder tá na vitória E de camaro black Como um touro Nós vai de pior na hora Nós vive bem O signo é peixe Que conta nota de 100 O ronco do trovão Sua amiga Cris me também Faz isso emocional Se caso se apegar Eu sumo meu bem Dinheira Traz várias bandida Traz amor E traz inveja Pede o que cê quer Que eu compro a vista Dinheira Traz várias bandida Traz amor E traz inveja Pede o que cê quer Que eu compro a vista Música 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 Tchau, tchau.